Digamos que desses R$ 1.000,00, vamos botar duas situações aqui, o investimento é o mesmo, só que você tem duas situações, situação 1 e situação 2. Na situação 1, com esses R$ 1.000,00, vou botar aqui, situação 1, situação 2. Na situação 1, os dois, você tem investimento de R$ 1.000,00. Nos dois, na situação 1, você conseguiu, com esses R$ 1.000,00, fazer apenas uma venda, só fez uma venda. Então, você conseguiu, aí na situação 2, aqui você conseguiu fazer 10 vendas, com os mesmos R$ 1.000,00, com os mesmos R$ 1.000,00. Então, na situação 1, o custo dessa venda, que é o custo de aquisição do consumidor, do cliente, não vou falar do cliente, o custo de aquisição do cliente, foi de, bom, quanto que custou essa venda? Foi uma venda só, eu investi R$ 1.000,00, então a venda custou R$ 1.000,00. Então, o CAC foi de R$ 1.000,00. Custo de aquisição do cliente. E aqui? Bom, aqui eu fiz 10 vendas gastando R$ 1.000,00, investindo R$ 1.000,00. Ah, entendi. Então, o teu custo de aquisição de cada um desses clientes, foi de, bom, 10 vendas me custaram R$ 1.000,00. Então, cada venda me custou R$ 100,00. Então, isso quer dizer que o teu CAC aqui, custou R$ 100,00. Então, olha que interessante. Na situação 1, você gastou R$ 1.000,00 para fazer uma venda. Na situação 2, você gastou R$ 100,00 para fazer uma venda. Teve um custo aí, teve um custo. Equipe, etc, teve um custo. Então, na situação 2, você está mais lucrativo. Aqui você tem mais lucro. Porque você gastou menos para fazer uma venda. Você gastou o mesmo dinheiro. Mas por venda, você gastou menos. Porque cada venda teve receita, né? Então, se o teu ticket médio... Vamos botar aqui que o ticket médio é igual a R$ 500,00. Vou botar R$ 600,00 para não ficar R$ 500,00 e R$ 500,00. R$ 600,00 é o ticket médio. Se o teu ticket médio é R$ 600,00, aqui em cada venda, só pelo teu CAC, nem estou falando imposto, nem estou falando custo fixo, nem estou falando isso, tá? Estou falando só por causa da venda. Isso quer dizer que você teve um prejuízo de R$ 400,00 em cada venda. A cada venda, você perde R$ 400,00. Vendeu, perdeu R$ 400,00. Vendeu, perdeu R$ 400,00. E aqui, em cada venda, com ticket médio de R$ 600,00, mesma coisa. Em cada venda, você teve um lucro de R$ 500,00. Porque você gastou só R$ 100,00. Entendeu? Aqui você perdeu R$ 400,00 em cada venda. Ali você ganhou R$ 500,00 em cada venda. Aqui, você teve um prejuízo de R$ 400,00. Você fez uma venda só. Ali você teve um lucro de R$ 5.000,00. Porque você fez 10 vendas ganhando R$ 500,00 em cada uma. Então, olha como é que isso daqui muda o cenário do seu negócio. Muda tudo no cenário do seu negócio. Aqui, com o mesmo investimento, você não aumentou o investimento não. Aqui, você teve um prejuízo de R$ 400,00. Ali você teve um lucro de R$ 5.000,00. A diferença entre uma situação e outra são R$ 4.600,00. Isso porque eu peguei só 10 vendas. Eu poderia ter pegado 100 vendas ali. Mas, Conrado, não dá para eu fazer 100 vendas com R$ 1.000,00. Talvez dê. Só que você não sabe como. Você não tem o conhecimento. Aí você não faz essa venda. Você tem o conhecimento, talvez, hoje, para fazer uma venda a cada R$ 1.000,00. Mas você não tem o conhecimento para fazer 10 vendas a cada R$ 1.000,00. E muito menos o conhecimento para fazer 100 vendas a cada R$ 1.000,00. Conrado, isso é impossível. Cuidado. É impossível com o que você sabe. Mas não é impossível com o que eu sei. E o que eu estou fazendo aqui é aumentando o seu campo de possibilidade. Para menos coisas serem impossíveis. É impossível com o que você sabe. Com o que você sabe hoje, é impossível construir um foguete. Não dá. É impossível. Mas você sabe que tem gente que constrói foguete. Então, não é impossível. O que você sabe hoje, é impossível. Então, não é impossível. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Obrigado.